Nosso rap tá mais pra punk Se eu tô na avenida, o cheiro é descank Colôndia em bafana todo instante Simples como não é rap de boy, rap de gang Front é front, é batida Boa noite, batalha dos estudantes Vamos Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver Sangue E o que cês vão ver? Sangue Sangue, Brenozinho, caixa no bang Faço o verso que é bom, cê sabe que é um tesouro Apavoro, pois você é um mineiro, mas não é verdadeiro Quando abre a boca, provo que eu trago uma mina de ouro Só que esse cara é fraco E eu faço o verso bom, cê sabe que é salversado Trago uma mina de ouro no seu cerebelo Apavoro, MC de computador, morre hoje no campo minado Mano, se é que você entende Sabe, eu faço o verso, essa cê aprende Se é que o quesito é jogo, essa é a consequência Ele acha que rima bem Haja paciência Só que assim, deixa eu te contar Eu não trago uma mina, ela vem porque quer Ela tem o direito de andar em todo lugar Eu não piso numa mina, eu conheço minha mulher Cês tá me enganado, deixa eu te contar Isso é diferente, mas eu vou te avisar Na real, na minha mina, eu posso até pisar Mas é massoterapia pra ela poder melhorar Viu como é? Cê já tá todo enganado Eu conheço todo o campo que tenho pisado Por isso nesse campo eu sempre beijo o gramado Sou o melhor jogador, por isso tenho me destacado Sem maldade, muito barulho para esse out Ordem de rimas, quem achou que Brenos foi superior faz muito barulho Quem achou que Mineiro foi superior faz muito barulho E tudo que vai? Então, haja paciência pra poder me aturar Se não colocar a carta certa, cê não vai ganhar Cê não sabe qual no baralho que eu vou te entregar Afinal, eu fiz o maço, cê nunca vai superar Sabe como é? Posso até te matar Sei que tá blefando, então pode trocar Eu vou gritar, cês na cara, cê vai ter que aturar Eu tô com zap e copas, não tem como ganhar Viu como é? Cê já sabe o que fazer Tá tremendo com medo desse jogo que eu fiz aqui O baralho tá na mão, cê não pode ver Foi na piscada que eu fiz, tudo acontece aqui Cê é no baralho, Brenos rima pra caralho Por isso seu cerebelo na batalha certo, ele descarta Fala de baralho, seu verso não dá trabalho Maximilio, olho de Pegasus, vejo todas suas cartas Aê, é que cê não entende? Eu faço verso, mano, sabe, você aprende Você rima, mas você aqui não tá no pódio Yu-Gi-Oh, ele rima calminho Já o Brenos é zojo Sabe, eu faço verso, mano, não vai compreender Pois eu faço verso na sessão É Yu-Gi-Oh, igual primeiro vilão, te mata Espero que seu corpo caiba no caixão Caralho Terceiro, terceiro, terceiro Caralho Caralho Víctimismo Víctimismo Só vi a menstruada que saiu do rango Caralho Cê tentou cortar meu pipa, mas só deu o estirante O que vocês querem ver? SANGUE Foda-lhe é chileno, nós só usa cordante, o que vocês querem ver? Sangue! Abaixa a caixa não, pô! Só que esse cara certamente fala de jogo de cartas, rimando um brenute e sabota Puta que para eu olhar pro Brasil, país onde só liga um parabundo e copa Só que esse cara tenta, sabe que agora te arrebenta, pois você pode vir Tentar bater de frente certamente na batalha agora que você não aceita Você falou que tinha o olho de Pegasus, agora nessa fita tá totalmente enganado Afinal, eu tenho o espírito de Yugi e nessa carta nem eu preciso ter olhado Você sabe que eu penso no coração das cartas, você tá totalmente enganado Afinal, você tá achando que o espírito é que você é o caníbal, comigo é alado Você pegou, Juju caiu, sabe rimando de um pai pra quitar Tipo dragão de olhos azuis, vou te matar e a Juju caiu pra confirmar Só que esse cara minha que já tenta, sabe rimando agora, aqui Porque felizmente na batalha você não sabe com essa aqui que o flow navalha você nem é um MC Você falou de flow navalha agora nessa fita eu te mato Afinal, eu sou o rei do canão Dragão alado de Rá, nessa fita você tá enganado Eu sou o próprio exódia, se você não gostou eu viro múmia Alado de Rá Alado de Rá, essa foi clichê, você é o rei do canão? Só que rimando explicou pra você porque você não faz improvisação Sabe por que mano ele não é rei do canão? Sabe coisa rimando, você é um animal? Olha pra câmera, você quer hype, no máximo você é o rei do canal Na verdade tá enganado, eu sou o mais forte, quatro mil Eu sou exódia e tô do seu lado, tenta me fatiar nessa fita para ganhar Na verdade eu sou o obelisco, pode pro ponto mais alto olhar Tá bom, ó Tá bom, rimando com risco, ele é obelisco, tá bom Sabe que eu já vou improvisando, ele é obelisco Flow se madruga chique, quem é obelisco já tá chorando Só que rimando, você sabe que agora você não aguenta mais de oito barril Mais de oito barril, na verdade é mais de oito mil Na verdade você é o vedita, é um inseto pra todo o Brasil Viu, como que eu te mato, você já tem que não anotar Afinal eu tô ganhando de você, não gostou? Kamehameha O Ordem de Rimas, quem achou que Brenos foi superior nesse round faz muito barulho Uou Al vaca Quem achou que Mineiro foi superior nesse round faz muito barulho Uou É isso Masonom